oi pessoal tudo bem aqui é o lenda de volta com vocês este aqui é o vídeo do cháurau tá legal o cháurau é um salve muita gente me fala linda manda um salve pra mim aqui na paraíba ou na bahia em curitiba ou santa catarina não sei o que manda manda então eu vou ter que andar com caderninho escrevendo o nome todo mundo não tem jeito legal então eu fiz esse vídeo aqui especialmente para honrar os inscritos do canal faz um vídeo com a sua câmera seu computador da maneira que você quiser fazer o seu celular se muito simples vou deixar aqui embaixo vocês o e mail a gente já trocou o e mail agora ficou bem mais fácil vocês mandarem legal muitas pessoas mandaram vídeo semana passada não pode fazer tá bom o victor gavilão é o que faz ele está indo para a universidade então o quadro tá beleza cara educação primeiro tá então mande seu vídeo pessoal se vocês quiserem um xarel com a sua família mandar um abraço para alguém e tal beleza pra sua cidade massa cara tá legal se você tem um canal no youtube e quer anunciar aí está sua oportunidade falou se você tem um negócio em qualquer cidade deixa o seu endereço lá o nome da sala da rua o nome do seu negócio não importa só tá bom essa aqui é o canal de vocês você tem a oportunidade de fazer o que você quiser e mandar um recado qualquer coisa que você quiser tá bom é pra vocês tá bom única coisa sem palavrão sem falta de educação só isso falou pessoal aproveitem feliz domingo bom final de semana e fique com Deus até mais tchau tchau o canal do lândaro representa pra mim muita coisa ele que criou meu sonho de viver nos estados unidos e tá alimentando esse sonho todo dia eu espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente nos estados unidos e até mesmo ver lá eu tenho esse sonho de morar nos estados unidos porque aqui no brasil a situação tá feia parabéns lindon pelo seu canal aqui quem fala é marcelo oliveira de são paulo brasil vem acompanhando o crescimento do seu canal só um dos inscritos em então estou te mandando esse vídeo para te parabenizar pelo seu canal pelos vídeos e por tudo que você vem representando aqui pra gente tá um grande abraço eu sou teu fã e vou continuar acompanhando um abraço Deus abençoe lindon beleza bom gostei falando com você aí pessoal agradecer tudo que você fez aí pela gente aí as dicas são muito importantes de LLC é abrir empresa fechar o que trabalhar vamos pra trabalhar e você sabe que essa semana meu visto foi negado mas tamo aí firme e tentar novamente pra poder desfrutar dessa vida bacana aí e vencer valeu é nós e muito obrigado aí por tudo até mais fala galera do canal brasileiro na américa desde 1988 meu nome é o Wilson e eu acompanho esse canal já há algum tempo o lindon faz um trabalho espetacular mostrando aí a realidade a diferença dos preços do que é cobrado aqui no brasil e o que é cobrado lá nos estados unidos isso vale pra carro, pra vestuário, pra alimento lindon, teu trabalho é excepcional cara continue sempre assim que Deus sempre te abençoe e abençoe a toda a sua família é isso aí e a caminho dos 100 mil olá lindon, tudo bem? sou o André Felipe, vivo aqui na cidade de Buenos Aires e sempre acompanho seu canal parabéns pelos 100 mil inscritos estamos juntos lindon, sou um joão aqui de Brasília vim te dar os parabéns por ter atingido aí a 100 mil inscritos acompanho você desde que você tinha uns 40 mil então parabéns cara, prosperidade pra você aqui é o Renato, moro no interior de São Paulo e curto bastante os vídeos aí tô fazendo meus planos pra poder chegar aí também nos Estados Unidos grande abraço beleza? deixa eu te falar sabe que aqui no estádio Serra Dourada é bom de comprar e vender cá? não sei não, viu? manda um salve pra mim e pra minha esposa Carol aqui em Goiânia, valeu? vim, firmeza total, parabéns aí pelos seus 100 mil inscritos bom dia, aqui é Maciel, tá cá em Goiânia, Pernambuco trabalhando, mas quando posso abraço meu irmão, fica com Deus amor? e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto